Eu fico aberto pra essa possibilidade Que eu sei que eu tô perto de falar que nós malou O meu afeto é só pra quem merecer dor Já sei que eu sou predileto, isso foi elas que falou De repente chego perto da minha mente O que acontece lá escrevo aqui no caderninho Seria a maior perda de tempo se os menino da quebrada Não ouvissem tudo aquilo que é de mim De quebra tô no rolê, é Gotham City no toque Servo a gelo e o topre, as menina fica em choque Só não dá pra entender como é que isso que pode Pergunto pra você, de onde veio os malote Isso é trabalho, baixinho Ninguém sabe do meu corre, 3D na bala é assim Geral falou que foi sorte, só que eu penso sozinho Você que se incomode, geral quer ver o din-din Mas não sabe do sacode Aqui é só ideia certa Não tem como sair da reta na procura Sem maldade da fortuna predileta Só não falha na missão Que a vida dá condição Sua verdade prevalece junto com a nossa canção Sabendo que em 98 nasceu uma estrela Predestinada a brilhar tanto quanto o sol Cantando pra muitas pessoas dentro da igreja E a diversão era com os mano bater o futebol Nós é moleque, nós sonha mais alto, a gente voa Foda-se o mundo, eu quero uma condição pra coroa Cabulei aula, errado, me julgo Mas hoje eu espalho além do nome, meu vulgo Que o mundo é foda, pessoas mudam A gente nada, alguns se afundam Busca melhorar, mas não se iluda Vive revolta, por causa da luta E é peso ser aquele que os menos se inspira Acreditando que na festa eu corre e vira Juntando grana pra pagar conta em casa Uns me chamam de playboy enquanto outros me copiam Mas às vezes vem a vontade de tá com os manin Em breve tô aí, embrasadão de gin Relembrando velhos momentos que a gente não perde tempo E um brinde a nossa estrela, tô neguinho Prosperidade pros irmão Na fila de espera da emoção Vou ser o primeiro a ter o meu foguetão Andando na marra no meio desse bailão Não devo nada pra ninguém Dá pra não recalque pra não afetar os de bem Os moleque subindo na vida quer ser alguém Fumaça pro alto mesmo se nós tivessem Porque os cria da vila salva mesmo, amém Oh 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 Só os vida a ti O valor final da vida Depende mais da consciência E o segredo não é ter tudo o que você quer Mas amar tudo o que você tem Prisca Prisca